Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A escola do trabalhador, uma plataforma de educação à distância lançada pelo Ministério do Trabalho, completa um ano agora em novembro e neste período já atendeu quase 400 mil pessoas. Ao vivo, o repórter Pablo Mundim tem mais informações. Olá, Pablo, boa tarde. Boa tarde, Alessandra, boa tarde a todos. A escola que completa um ano este mês já atendeu mais de 395 mil pessoas. Elaborada com o objetivo de qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, a escola oferece 26 cursos gratuitos através de uma plataforma de educação à distância em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB. A expectativa do governo para o ano que vem é ampliar o atendimento. Serão 50 cursos e 6 milhões de pessoas atendidas. As inscrições podem ser feitas através do site escoladotrabalhador.tudojunto.gov.br. Eu volto com você, Alessandra. Pablo, pelas informações, uma boa tarde para você. As provas do Enem deste domingo foram de Matemática e Ciências da Natureza, que reúnem Biologia, Química e Física. Nesta segunda etapa, 29% dos candidatos faltaram ao exame. 66 pessoas foram eliminadas por não cumprirem as regras do Enem e não foram registrados problemas de logística como falta de energia. As irmãs Milena e Carolina querem estudar Medicina. Foram juntas fazer as provas do Enem neste domingo em Brasília. Na primeira etapa, dia 4 de novembro, acharam a prova boa. Eu tive um pouco de dificuldade por causa do tempo, mas a prova em si eu acho que eu fui bem. Eu gostei da prova, foi uma prova muito boa. É cansativa, né? Mas assim, foi uma prova boa. Já na segunda etapa, disseram que as provas de Matemática e Ciências da Natureza estavam difíceis. Eu achei um pouco difícil Ciências da Natureza, né? Mas assim, eu já esperava porque é a minha maior dificuldade. Atendeu as minhas expectativas, mas eu não sei se ainda dá para passar. Mas se não der também, a gente tenta de novo ano que vem e tenta até onde conseguir. E não é só estudante recém saído do segundo grau que faz o Enem. Tem gente há muito tempo longe dos bancos das salas de aula, querendo uma oportunidade de estudar novamente. É o caso do Gilvan. Como eu estou já em tempo de aposentar para o Exército e para a Reserva, eu sonho fazer um curso de Medicina no futuro. É o meu sonho. Por isso, está me motivando justamente isso aí. Mais de 5 milhões e 500 mil candidatos se inscreveram na edição do Enem de 2018. No segundo dia de provas, 3 milhões e 900 mil compareceram. A ausência registrada foi de 29,2%. Os estados com mais faltas foram Amazonas e Mato Grosso nos dois dias de provas. O número de ausência, ele diminuiu, foi menor do que nos últimos anos. Também um sucesso. Ele é um pouco maior do que o primeiro dia, o que é normal. Às vezes o aluno não tem o desempenho que deseja ou imagina e acaba não indo no segundo dia. Para a presidente do Inep, o novo controle de taxa de isenção pode ter contribuído para a redução das ausências nas provas do Enem. A quem foi dada a isenção esse ano e não compareceu sem uma justificativa legal prevista, não será dada novamente a gratuidade no próximo ano. Eu acredito que acontece, por exemplo, a própria decepção. Se a pessoa foi mal no primeiro dia, já se desanima. Mas é uma ausência, uma taxa de ausência menor do que nos anos anteriores. O gabarito das provas será divulgado no dia 14 de novembro. Já o resultado final das provas estará disponível para consulta até o dia 18 de janeiro. Lembrando que pessoas privadas de liberdade e também a reaplicação de algumas provas vão ser nos dias 11 e 12 de dezembro. A Defesa Civil acompanha a situação das famílias afetadas pelas fortes chuvas e deslizamentos de terra em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Prefeitura, seis casas na região do Morro da Boa Esperança foram atingidas. Quinze mortes já foram confirmadas. A pedido do presidente Michel Temer, o ministro da Integração Nacional designou uma equipe para vistoriar os locais atingidos e apoiar órgãos locais no levantamento dos danos. A equipe visitou a área nesse domingo para prestar o auxílio necessário. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Renato Newton, continua no Rio de Janeiro acompanhando o trabalho. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Tchau. Tchau. Tchau.